E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, eu queria agradecer ao Vikas, que foi quem fez esse rap muito top E é claro, quero que vocês curtam demais e também visitem o canal do Vikas O link do canal dele tá aqui embaixo, se inscreve lá, o moleque tem vários raps muito loucos E se você quiser que eu traga mais raps dele, me fala que de repente eu faço uma série de react só dos raps dele, mano Então é isso, espero que vocês curtam esse vídeo e vai lá, aproveita o rap que tá zica Vikas 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 Trazendo pra vocês Hoje eu tô pronto pra atacar, e nada pode me parar, é só rir meu sem rap e é corada Mas meu ataque é diferente, você não pode fazer nada, show! E a roupa, olha só quem estreou, um goblin chicante, chegando pesador, todos se esbontaram com rar notícias É mais incrível, só notícias do que um bocadinho de pia Verdão e grandão, se assembeira o Shrek, e as pianos que me encontram sempre me interteram e reimagina e eu no rice bag Ficaria com o roladinho, e tá chato, não prometo! Epicamente eu cheguei, mal sabe o meu nome, mas sabe o que meu problema é sempre viver com fome e não discuta? Eu sei, isso é relevante, mas eu revela minha força quando eu chego na ponte Cada passo bem pesada, me aproximo de você, hoje vai ser o dia que a torre inimiga vai cair Eu não ligo pra vitória, eu só vim pra teira de levantar a bandeira branca e diz que vai desistir Goblin gigante é sacana, é o GG que povo grama Goblin lanceiro só se apega, as flechas nos acompanham Não importa o que acontece, se do nada eu morrer Goblin lanceiro estão vivos pra fazer você perder Agora só eu não morri, parece que não foi tarde demais Então já que eu estou aqui, vocês vão ter lutado Agora tô renovado e vou acabar com todo mundo, logo de fogo, logo de gelo, vocês vão virar de fundo Não fique no meu caminho, eu só tenho um objetivo Caso você me atrapalhe, tu vai se ver comigo Parece frase de escola, eu sei, então ignora Se poste com a vida da torre, porque hoje eu tô de volta De minha vida ampliada, eu tô armado até os dentes Agora é oficial, eu me entro no nível 13 Misturei minha grandeza com a força em comum Pode vir, vocês todos eu derroto um por um É temporável ver vocês tentando me matar Bom, consegue me tocar, rir nem mesmo que atacar A cada passo bem pesada, me aproximo de você Hoje vai ser o dia que a torre inimiga vai cair Eu não ligo pra vitória, eu só vim pra teira de levantar a bandeira branca e diz que vai desistir Eu bicho encantei, é sacana, é o GG que fofo gama Tops lanceiros, eu sou sapeca, as flechas dos acompanham Não me importa o que acontece, se do nada eu morrer Tops lanceiros, eu não vivo pra fazer você perder É picamente, eu cheguei, e mal sabe o meu nome Mas sabe que meu problema é sempre me ver com fome Não discuta, eu sei, isso é relevante Pois eu revelo a minha força quando eu chego na ponte Agora eu tô renovado e vou acabar com todo mundo Mago de fogo e de gelo, vocês vão virar de fundo Não fique no meu caminho, eu só tenho um objetivo Caso você me atrapalha, tu vai se ver comigo Sou mais de 10 mil de vida, dentro desse meu cinto Fico mais forte a cadavera e eu perro ao me mover Sou intangível pela fundura e a grandeza da barriga Diferente de um esqueleto que apelida o suicida E no ápice da força, o vício surge na arena Agora veremos de fato se você realmente aguenta Pode chamar a sua turma e seu amigo kamikaze Eu destruo todos eles e você, eu causo a parte A cada passa e vem pesado, eu me aproximo de você Hoje vai ser um dia que o teu inimigo vai cair Eu não ligo pra vitória, eu só vim pra interagir Levanta a bandeira branca e diz que vai desistir Cobre gigante, é sacana, é o GG que o povo gama Cobre lanceiros, eu sou sapeca, as flechas dos acompanham Não me importa o que acontece, se do nada eu morrer Com a vida ser estadunidense pra fazer você perder